Oi gente, bom dia! E aí gente, animados para mais um dia de pintura? Aqui está todo mundo animado, mas gente, desci aqui embaixo, achei um café coando animado assim, mais ou menos, sabe? Porque hoje amanhecemos cansado, viu? Mas é porque ontem quando a gente foi começar a pintar, né? Já era um pouquinho mais tarde na parte da manhã, André tinha acordado mais cedo para aproveitar e plantar, replantar algumas coisas da horta que não nasceram e fazer umas mudas de umas plantas também que tinha de fazer. E aí quando começou a pintar as coisas, André já estava já que nem se diz, só o pó e o bagaço. Mas hoje estamos aqui, gente, firme e forte para finalizar aquela pintura que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, gente, como que ela amanheceu. cada vez que vai passando o tempo, né? Ela vai mudando a cor, hein? Então, com essa tela, vocês até deixaram nos comentários para a gente usar aquela tela do... que a gente tinha feito a horta, aí André era a única tela que tinha. Aí André colocou ela aqui, né? Colocou esses dois paus. Eram os únicos que a gente tinha aqui, era esses paus. É aqui, André aproveitou ele para colocar aqui, só que depois André vai comprar uns maiores, um grande e também vai trocar esses aqui também por um grande. para a gente fazer tipo um pergolado, ó, aqui, desse lado aqui, ó, desse jeito, desse cantinho aqui do pé de maracujá para esse lado de cá, onde está a garagem improvisada. Aí André vai colocar outros paus também para o maracujá subir assim, ó, e ficar alto e ter espaço para a gente poder sentar embaixo se quiser e tudo. Mas depois é que vamos comprar esses paus, né? Porque tem que pagar para trazer e tudo, o frete. Mas olha como que ficou bom e olha o tamanho, gente, que está esse pé de maracujá. Ele está crescendo muito, muito rápido. Elas aqui, ó. Olha isso, gente. Olha o tamanhão dessa goiaba. André falou assim, ó, daqui a pouquinho ela já pode ser tirada para comer, olha. E pode mesmo, está grandona. E está cheio, carregadinho esse pé de goiaba aí, gente. Tem, é, plantou cenoura também, plantou já no canteiro de cá. E plantou alface, porque aqueles alface que a gente plantou, vocês viram que não deu muito certo. Aí André replantou de novo. Bom dia, né, Rana? Aqui, gente, bom dia. Eu vim correndo para dar um pontinho para vocês, porque eu achou muito, muito bonito e educado. Ele veio aqui, gente, andando e subiu aqui na calçadinha e ficou só olhando. Juro para vocês, gente, sempre que eu estou gravando, Rana faz isso, ó. Ele ali. Aí eu tinha deixado um café coando, mas foi de um café de pó mesmo, viu, gente? Desce que a gente compra de pacotinho, ó. Aí eu fiz dele, hoje eu não triturei o outro, moei o outro. Na verdade, é como eu falei para vocês ontem, eu comprei mais por curiosidade, para ver. De vez em quando, se der vontade, eu vou lá e moo. Porque, assim, confesso para vocês que ele não faz diferença nenhuma do outro café normal. Eu acho que fosse ser uma coisona, assim, quando fosse fazer o café, fosse ter aquele cheiro que incensasse tudo. Não, é o cheiro do café normal de saquinho. Então, não vai ser uma coisa que eu vou ficar sempre tomando assim, não, né? Não faz muita diferença, não. E o preço é bem mais caro também. Coei o cafezinho aqui agora. Coloquei um pão para descongelar. O André já está tomando banho, gente. Vocês acreditam? É que ele acorda cedo, vai mexer numa coisa. Agora já está na hora de tomar um banho. Olha lá, gente. Está vendo? Olha lá como ele vem com o joião, mamãe. Com o joião. Olha esse cheirinho. Ah, deixa eu mostrar aqui, gente, para vocês verem como amanhecemos hoje. A geladeira eu nem tirei daqui. Já deixei ela aqui. Porque hoje a gente vai pintar de cá, então, para não ficar arrastando a geladeira para lá e para cá. Ela já vai ficar aqui mesmo. E, ó, depois de seco, né? Ficou assim. Aqui a sala, a gente trouxemos o rack para lá, porque o rack estava atrapalhando, né? Na verdade, trouxemos, não. Levamos o rack para lá, porque aqui ele estava atrapalhando. Mas, hoje a gente afasta ele de novo e já coloca no lugar. Mas, olha isso, gente. Oh, meu Deus. Mas, ficou bom demais. Gente, já tomamos café. Já vamos começar. Bom dia, né? Não vou nem falar bom dia, senhor. E aí, galera? Bom dia, né? Mas, eu falei bom dia, senhor, de manhã. Não foi? Não foi. Não sei por quê, uai. Ih, gente, André já... Não, uai. Eu já falei ontem que você está um... Um coroa... Chegou nos 40 coroas, viu? Você está um coroa enxuto. Já está com a cabeça branca? Está, André. Um pouquinho. De preocupação. De preocupação. E ainda não chegou nem um pouquinho da preocupação, viu? Mas, já, né, André? Já chegou mesmo, viu? Que eu ia falar, quando os meninos crescer, preocupa mais. Mas, não. Já cresceram o tanto que tinha para dar trabalho. André, tem, gente, cabelo branco, mas é aqui, ó. Nessa parte aqui da costeleta. Que fala, mas não é costeleta ou não, gente? É esse trenzinho ali da cabeça. Costelina, não. Esquilina. Esquilina? Não sei como é que fala, não. E na barba. André também tem cabelo branco na barba. Mas, gente, vocês estão vendo que ele tomou banho já? Eu estava gravando. André, falei que você tinha que tomar banho? Eu tomei antes também, né? Quem está falando que você não tomou, André? Dá impressão. Não, André. Eu até falei que é porque você de manhã mexe numa coisa, mexe no outro aí no quintal, com a enxada e soa. E aí foi tomar banho. Vai ganhar essa impressão, não é? Dá, dá a impressão disso mesmo. Mas, é, você tomou banho ontem, tomou hoje também. Eu tomei banho. Agora, gente, ele está aqui arrumando o restante da tinta. Sobrou essa tinta ali ontem, uma sobra de tinta. A André está aproveitando ela aqui antes de abrir a outra, o outro balde de tinta. Hoje, essa casa fica pronta, se Deus quiser, gente. Passar. Acho que hoje não vai dar para colocar o rotapé não, né? Na pia. Não. Porque o negócio é cortar, né? Sim. Se já tivesse cortado. Sim. Pode não gastar para assar mesmo. Hum? Pode não gastar para assar. O que você acha, André? Será? Passar? Passar, nem seja aqui só. É, que a sala, eu acho que não está precisando, não, por conta da massa comida. Passar aqui. É, André. Eu acho. Ou então aqui também, né? Não tem nada de lado, não. Não tem nada de lado, não. Não tem nada de lado, mas é mesmo. Igual como o Andrézinho falou, não precisa bastante a mão, não. Não tem nada de lado, não precisa. O que? Um paninho O que é um paninho Obrigado. Ó, gente, agora já são 10h27. Finalizamos já o corredor. A André ia pintando as partes assim, mas essas aqui mais compridas e eu ia fazendo os cantinhos com o pincel ou então com um rolinho pequeno. Mas olha isso, gente. Olha como que ficou bom. Deixa eu afastar aqui, ó, pra vocês verem, gente, a diferença que faz, né? Como vocês viram, gente, eu nem sei se explicamos pra vocês, mas eu acho que eu até falei com a André junto e tava gravando que não vamos, não passamos a segunda mão de tinta nessa outra parte de lá. A André começou passando nessa parte aqui, ó, que é onde fica a geladeira e aí é como a André falou, não fez diferença, gente. No caso ia ser só um desperdício a mais de tinta, porque ontem quando a gente tava passando a primeira mão de tinta, como se diz, não era a primeira, porque a gente tava passando várias camadas de tinta, né? Como vocês viram, ficou muito, muito bom. E aí a André falou, ó, Marcela, não vai compensar. Se você quiser, a gente passa, mas não tá mudando, não tá fazendo diferença nenhuma do outro lado que só foi dado a primeira camada. E aí eu falei, não, então é melhor não passar, porque se não vai fazer diferença, então é melhor não passar. E aí, gente, só foi dada a segunda mão aqui, ó, desse lado de cá, onde a gente já até trouxe a geladeira pra cá. Aí desse lado aqui foi dado que a André começou a dar a segunda mão aqui desse lado aqui, ó. Mas não foi, André, que não tava fazendo tanta diferença, né? Não, porque ficou bem passado, né? Ficou a primeira, né? Você explicou o que que ela tava no fogo? Vai lá? É, eu ainda vou explicar que eu ainda vou mostrar. É, igual aqui, ó, gente, um cantinho ali da calha, tá vendo? Ali vai o fogo. É, e aqui, aqui, não vou então tá, não, pra ver se ela fica, se sai no ar quente do quarto das meninas, não fica, se só tem aqui pra sair. É, e não fizemos igual ali também, ó, pra cima do pau, ali, ó, é o fogo que vai. E aí, André falou, é melhor não fazer, né? Vamos deixar assim, desse jeito que tá mesmo, aquela parte ali também, ó, é onde vai o fogo. Por isso que não pintamos lá. Mas, olha, gente, tá vendo que não fez diferença a primeira camada de tinta. Essa daqui só foi passada uma camada ontem, como vocês viram, ó, como que ficou. Olha isso, gente, ó, tá vendo como que ficou. E essa foi passada a segunda hoje. Não fez diferença nenhuma. E, deixa eu mostrar pra vocês aqui, também, ó, os quartos. Aqui, Andrezinho, ó, já tá pintando, pintar o seu quarto. Andrezinho tá pintando aqui o quarto. Como o Gabriel vai pra escola, aí vai ficar só por conta do Andrezinho pintar o quarto deles dois. Maria também vai pintar, porque Mayra também vai pra escola. Então, vai ficar por conta só de Maria pintar o quarto. Mas, olha como que tá ficando bom também. Ó, gente, eu já piquei uma abobrinha aqui. Aquela abobrinha, é, abóbora japonesa, pra fazer pra o almoço. Eu coloquei um pouquinho de açúcar, porque eu coloco açúcar na abóbora, pra dar aquele docinho. Temperei, coloquei um monte de temperinho. Depois que ficar pronta, aí eu coloco, é, cheiro verde por cima. E o feijão, não tinha saído a pressão ainda, mas já saiu. Eu coloquei calabresa, ó, pra cozinhar no feijão. Olha como ele tá bonito, gente. Cozinhei um quilo logo, porque aí eu congelo e fico a semana todinha sem cozinhar feijão. Mas ficou assim, ó, já cozinho temperado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, agora já são 1h20 da tarde, graças a Deus. É, o Andrezinho terminou, tá ali sentado. Terminou de pintar o quarto. Mas, gente, ele parou de pintar aqui. Foi almoçar, tomou um banho, até que ele tava bem sujo. Agora ele tá menos sujo. Enquanto ele almoçava, eu vim pintar também aqui um pouco. Depois eu parei. André foi almoçar também e revezamos assim, pra terminar logo. Porque, gente, hoje tá muito, muito quente aqui. Pra tá assim, enfiado dentro de um quarto e imprensado. Eu acabei de tomar um banho agora. Enquanto a Andrezinho finalizava, terminava aqui de pintar, eu fui tomar um banho. Não foi nem, gente, pra tirar a tinta. Porque, ó, eu ainda tô cheia de tinta, tá vendo, ó? Tô com tinta pelo braço, por todo lado. Foi mesmo por conta do calor, que eu já não tava mais suportando o calor. Aí, eu fui tomar um banho. E agora, já vou já organizar, limpar. Porque, gente, se eu não tivesse tomado banho, confesso que eu não ia dar conta de limpar, não. Porque, assim, o calor começa a dar falta de ar, sabe? É muito, muito ruim. Mas, gente, graças a Deus, finalizamos o quarto aqui de Andrezinho. Falta só o de Maria. Sobrou tinta, dá pra pintar o quarto das meninas. Só que, em An, a gente pinta o quarto delas, né? Das meninas. Mas, gente, o dos meninos ficou assim. Eu e Andrezinho tava colocando as coisas aqui no lugar já, pra já vir jogando água. E já limpar. Mas, olha, gente, como tá bom. Gente, tá tudo bagunçado, porque jogamos as coisas. Voltamos as coisas pro lugar de todo jeito, né? Mas, ficou assim. O que é importante é a pintura. Tá assim, ó, gente. Pintadinho, desse jeito. Olha esse lado de cá, como que ficou bom. E Andrezinho até que mandou bem, gente, na pintura. Pra quem foi a primeira vez que pintou, né? Olha isso. Olha como que ficou bom. Deixa eu tentar arrumar aqui, gente. Pra vocês verem, ó. Faz a diferença uma tinta na casa, né, gente? É outra coisa. Aí, voltamos a cama dele pra cá, de Andrezinho. Mas, não colocou o colchão ainda. Ainda tá aqui. Vamos organizando agora. A gente tava aqui procurando, né, pegando as coisas, na verdade, pra colocar já aqui na parede. Já que já temos a parede pintada, já pode colocar todos os enfeites, todas as coisas que ganhamos. E eu olhei, gente. Esse espelho aqui foi o espelho que a Ana deu. Vocês lembram, gente? Um jogo de espelho. Não tá vendo pra vocês verem, não. Tá vendo, ó? Deu pra ver agora. A Ana mandou um jogo... Você já vai furar? Tá sem camisa, né? Maria. Ó, Andrezinho. Sem camisa. A Ana mandou pra gente, lá no apartamento até, um jogo com três espelhos. E tava tudo enrolado em um pano e guardado. Tava até em cima do meu guarda-roupa. Porque era o único lugar que eu tinha pra guardar. Quando eu olhei agora, tava quebrado dois... Tava quebrado, gente. Esse aqui, ó... André tava até falando que acha que pode ser um calor, né, André? É porque ele não é temperado, né? Ah, André falou que acha que é porque ele não é o quê? Temperado? Temperado. E aí quebrou, gente. Ele tava enrolado assim, ó, com lençóis. Que eu coloquei por cima e tudo. Pense no... No cuidado que eu tinha. Então, Ana, desculpa, ó. Não foi por falta de cuidado, não. Foi porque eu não sei o que aconteceu. Fui pegar agora lá em cima do guarda-roupa. Tava quebrado só o grandão que não quebrou. Aí eu quero ver, eu acho, que depois a gente pode tirar o espelho, né? A parte aqui quebrada e colocar outro. Comprar só o espelho mesmo, o vidro. E colocar na moldura aqui, ó. Que a moldura é tão linda. E eu vou ter que fazer isso. Mas por enquanto eu vou colocar aqui, assim, ó. Desse jeito. Mas deixa eu mostrar, gente. Pra vocês verem como que ficou. Quebraram todos mais ou menos do mesmo jeito, ó. Assim. E eu tinha guardado um... Vai ser passando lá no fundo sem camisa. O espelho denunciou tu. Esse aqui, ó. Gente, não quebrou. Tá vendo? Agora esse aqui, ó. Trincou. E esse aqui também. E eles têm uma moldura bem bonita, assim, ó. Tá vendo? E esse tempo tava muito, muito quente. Acho que pode ter sido isso mesmo. E eu tinha guardado um assim, ó. Dentro do outro, como eles vieram. Mas aí eu vou colocar ele aqui, sim. Desse jeitinho que tá. Tá churando. Tá churando, ó. Essas coisas. Isso. Coloca ali, mano. Então, tem que você ver que dá pra colocar. Aqui que eu já... Arrimei, ó. Só não pesado. Mas aqui não tem muito pesado aqui, né? Agora. Já, já colocou. Olha aqui, agora você vai segurar o... Qual? O grande? O pequeno. Do grande apurso. Ah, já pode? Esse médio. É melhor não colocar, né, Maria? A garrafa de vidro... Bom, gente. Vocês devem estar entendendo nada. A última vez que gravei com vocês, estávamos arrumando, organizando a casa, mas recebi uma ligação que esse camaradinha ali, ó, passou mal na escola. Se sentiu mal, acho que o estômago, essas coisas assim, o estômago doendo, vontade de vomitar e tudo. E aí tivemos que sair às pressas pra escola pra buscar ele. Trouxe um ali, ó, cadê? Demetir vocês aqui no espelho, gente. Que até a André falou assim, uai, Mayra, Gabriel passa mal e você vem junto. Mas hoje é prova, né, Mayra? Hoje é prova e... Aí eu fiz as provas. Ó, aí tá vindo junto. A André falou, não entendi essa não. Gabriel passa mal e Mayra vem junto, fazer companhia, Mayra. Um detalhe especial a chuva. Ah, sim, gente. Quando saímos daqui, tava um sol quente aqui, sabe? Bem quente mesmo. Lá da cidade a gente já viu que começou a chover. E aí choveu, gente. Já tá chovendo. Agora parou. Mas o tempo tá bonito. Tá prometendo por um jeito que vamos ter chuva. Eu vou descer aqui porque a André vai voltar pra ajudar um amigo que a gente... Um conhecido da gente aqui que tá lá na estrada com o carro, com a bateria ruim. E aí André trouxe ele. A gente encontrou com ele no asfalto. Aí André trouxe ele pra ele arrumar uma bateria. Ele ficou lá na frente, que ele mora mais pra trás. E aí André vai voltar agora pra ir lá. Agora aproveitei também... Ui, deixa eu fechar aqui. Tchau. Eu aproveitei já, comprei um pão porque... Ó, tá serenando, gente. Tá vendo a chuvinha. Ô, meu Deus, é muito bom quando tá essa chuvinha boa. E aí eu aproveitei já. Uai, André, a sua não vai pegar. Vai ajudar o homem que tá com a bateria ruim. Ah, pegou. Pegou. E o dele não vai, ó, pegar. Mas, gente, ô chuvinha boa, viu, que tá aqui agora. Aí eu comprei um pão porque eu não fiz pão hoje, né? Eu ia fazer, mas como tivemos que sair, aí eu não fiz o pão e não sei nem se eu vou fazer amanhã também. Mas aí aproveitei já, comprei um pão quentinho. No mercado que tem, gente, que vem do pão bem quentinho mesmo. Tirando aqui o sapato pra poder entrar. E Gabriel, gente, melhorou. Foi só um mal-estar. Pode ter sido do almoço. Eu coloquei linguiça no feijão. Pode ser que ele tenha comido. Ó, Maria chegou aí. Eu não entendi por que, Maria, que ela veio. Você não tá doente, não é verdade? Não entendi, não, Mari. Ai, gente, mas... Cadê? Deixa eu acender aqui a luz. E agora, gente, vamos continuar. Agora vamos continuar aqui. Clareou. Eu vesti, ó, gente, só essa blusa aqui por cima. Olha lá que fofinha, ele tomou banho. Não, Maria, como? Eu tava numa pressa danada. Aí, ó. Eu tava só brigando com o pai. Por quê? Ela não queria ir. Porque eu queria que seu pai fosse só. Ela queria que eu fosse. Maria, mas me diga uma coisa. Gente, eu falei assim, eu tô gravando, vocês vão. Nossa, meu cabelo. Poxa, tá bom, Maria, tá bonitinho. Eu falei assim, eu tô gravando, André. Tô mexendo aqui, você vai. Não precisa de mim pra trazer Gabriel. Só, gente, que o André não resolve nada, nada. Não é, Maria? É verdade? Sem ser comigo. Aí, o que ela fala? Vai você, Maria. E aí, ela não quis ir, não. Eu tava limpando. É, eu falei assim, vai lá, porque eu perguntei à professora. A roupa. O que? Deixa eu baixar. Eu perguntei à professora, né? Ela falou assim, ele tá passando mal, tá com o estômago doendo e tudo. Aí, eu falei assim, então, já tô indo. Vou pedir falar pro pai dele e aí pegar ele. Só que aí, André ficou ali, gente, naquela. Eu não vou sozinho, você tem que ir, porque se precisar falar alguma coisa, eu não vou falar. Aí, ó. Não, aí eu vesti aqui, calcei um tênis, porque meu pé tá duro de tinta. Calço no carro. Eu calcei no carro. Pense, Maria, você acredita que eu fui dar conta de calçar o tênis, chegando no Nair. Pois é. É muito ruim calçar tênis dentro do carro. Gente, você já calçou o tênis dentro do carro? É horrível. O tênis não entra, engancha. Não calcei com meia, porque não deu. A meia tá lá, que eu tô no carro do seu pai. Com a meia, com a meia, não entrava o tênis, gente. Eu enfiando o pé, depois eu fui. Seu pai querendo baixar o banco. Aí, uma coisa, gente, hoje foi. Onde que tá o câmbio dali? Ah, tá aqui, Maria, na frente. Olha ele lá, estirado. Não, a gente fez uma gambiarra ali. Cadê a gambiarra da Caila? É porque começou a chover. Ah! Olha o que é que eles colocaram, gente. Gambiarra, gente, que eles fizeram pra descer a água da chuva, ó. Colocaram aqui, por cima da mesa, caindo lá, deu certo? A chuva aqui choveu muito, Maria? Na cidade, não. Não choveu muito. Sério? Não, lá não. Não choveu, gente. Deixa eu mostrar até pra vocês aqui. Olha, ela tá se aproveitando no espelho, né? Que ela não viu esse espelho ainda, gente. Olha lá, vamos terminar de organizar nossa casa aqui, agora. Olha, dando ração? Olha, gente, como tá o climazinho, ó. Chuvendo, gente, bem chuvoso aqui, ó. Ô, clima bom. Olha aqui, ó, tá vendo, gente, meu tênis? Aqui, olha o meu pé, ó. Vou até virar aqui só pra vocês verem, só a tinta que tá meu pé, ó. Aí eu taquei meu pé dentro desse tênis, pra ninguém ver que eu tava com o pé sujo. Mas olha o braço quando eu chego lá na rua. Que eu olho. Olha isso, gente. Maria, quando eu chego lá, em Unaí, dentro do carro, que eu olho. Olha o meu braço. Cheio de tinta, toda suja. E aproveitei, aproveitei e já trouxe esse ponta quente, Maria. Você viu? Quentinho, ó, bem quente. Já veio até com a sacola aberta, assim. Pra... É, e refri. Pegue lá até pra colocar na geladeira. É. Porque se eu fechar a sacola, aí ia suar toda a sacola. O pão ia molhar. Ó, trouxe um refri também, Maria, né? O mineiro. Maria vai colocar na geladeira. Já é a nossa merenda. E pão. Agora eu vou organizar aqui as coisas. Tirar essa blusa aqui, ó, gente. Tirar essa e ficar só com essa. Mostra aqui, Maria. Como é que eu fui? Ó, gente. Tá vendo? Só fiz vestir a blusa. Pé todo sujo de tinta, lá. Pare com isso. Aí agora, ó, é só tirar aqui. E pronto. E tirar aqui. Nem tomou banho. Não, Maria, mas eu não tomei banho porque eu tava apressada, uai. Eu vou 30 minutos brigando com o pai e não tomou banho. Fale fofoqueira. Maira, aí eu mando mensagem pra Maira lá, né? Maira, desça e pegue Gabriel e saca pra fora que eu tô toda suja. Aí Maira falou, uai, mãe, você não vai vir aqui na minha sala não? Falei, vou não, Maira, que eu tô toda suja de tinta. Eu avisei pra ela. Você avisou também? Tinha, sabe que ela falou que não dava pra ela sair? Não, eu avisei. Eu digo, não, Maira, eu não vou. Não, pode descer com Gabriel aqui que eu tô toda suja de tinta. Mas deu certo, resolveu. Deixa eu tirar a roupa, essa calça agora. A gente começa, ó. E não vai tomar banho. Não, não vou tomar banho não agora, Maria. Ela não toma banho. Fale com isso. Ó, gente, prontinho. Já tirei a calça. Agora já vou já começar aqui a organizar. Eu vou colocar esse pano aqui, esse lençol, porque Andrezinho vai trazer comigo a pedra que é pesada que eu vou colocar a mesa aqui. Por enquanto, eu vou deixar aquela mesa que eu tenho aqui. Mas depois eu vou comprar uma mesa bem bonitinha pra colocar aqui. Mas por enquanto vai ficar a tela e vai ficar bom também. Vamos, Dede, pegar comigo? Dede, o que você não tá fazendo aí, esse curioso? Vamos levar essa pedra, Dede. A gente coloca aqui, Maria. Vira assim. Tá, se muda. Não, Maria, acho que não. Só sobe a pedra. Aliás, Dede, a gente coloca ela aqui em cima, né? A gente coloca o bobozinho. Só pra não arranhar o balcão. Vamos fazer muito pesada essa pedra. Bora. E olha, tá começando a chover de novo. Aqui, pra Dede, aí onde você tá. Tá bom, Dede, aqui. E vai ficar só pra me organizar. Maria deixou só essa parte de eu organizar. O resto, Maria já limpou. Graças a Deus, porque tá bagunçado. Maria, essa daqui eu acho que você vai não raspou. Ela ainda tem outra raspada? Essa aqui não? É. Essa sim. Na verdade, né? Raspou. É que seu pai lixou. É. Lixou mesmo. Umas cadeiras pra cá, que a gente vai envernizar. Mas eu acho que eu vou ter que colocar essa dali também, porque a outra eu não sei onde ela tá. Ah, Maria, vou ter sido isso. Então, vou ter que colocar. Vou aproveitar, gente. Já vou colocar. Tentar colocar. Improvisar, na verdade, aqui. É. O lugar pra colocar os... Esses pisca-pisca. O André já até falou hoje. Você vai ver, Maria. Daqui a pouco, Marcelo tem furado essa casa todinha. Porque eu já comecei já a arrumar trem pra colocar coisas na parede. Mas não, André tá exagerando. Eu vou colocar assim, mas não tipo muita coisa, sabe? Só o que for necessário que for ficando. Eu não vou tá furando aqui, não. E eu tô furando agora, gente, é na madeira. E eu tô furando agora. E eu tô furando agora. E eu tô furando agora. E eu tô furando. O que você deixou lá dentro? Você colocou as meias. Seu porco. Seu porco. O Ai. Nossa. Você pôs na madeira? Não, é na madeira. Não, é na madeira. Não foi na parede, não. É na madeira. É na parte de cima da madeira. É na madeira. Oi, gente. Oi, gente. Prontinho. O espelho. O espelho. É na madeira. É na madeira. No meio. Com certeza. Vai ficar assim e ficou, gente, muito bom. Falta a gente colocar a torneira aqui na pia e fazer o encanamento dela, mas só isso. De resto, já temos cuba, já temos tudo ali certinho e colocar a cerâmica aqui, que vai ser colocada amanhã. Por isso que nem finalizamos esse pedacinho aqui, por conta disso, né? Vai colocar a cerâmica, aí não resolvemos não mexer mais nessa partezinha ali, ó, da tinta. Daqui da sala, como que ficou aqui pra cozinha, ó. Tá escuro porque o tempo tá muito fechado pra chover e aí mesmo com as luzes acesas, como está, tá escuro mesmo assim. E aqui, essa parte de cá, tá assim, como vocês viram, corredor todo pintado. Falta só colocar o piso, né, a cerâmica agora, que vamos providenciar pra colocar também logo, não vai demorar muito. Deus quiser, vamos, depois de pintar, a gente já vai partir já pra colocar já o piso da casa também, pra ver se acaba com essa poeira toda que tá. O único cômodo que tá faltando pintar agora é o das meninas, que vai ser pintado amanhã, o quarto das meninas, e o meu, que só vai pintar depois que rebocar. Mas de resto, já temos tudo pintadinho, né, o quarto dos meninos Andrezinho lavou, e ele ficou assim, ó. Tá todo assim, arrumadinho, forrei a cama dos meninos, já que Gabriel não tá podendo forrar, que tá doente. Eu vim aqui, forrei, por enquanto, enquanto o Marcelinho não tá aqui, a cama é de Rana, ó. Essa cama aqui é de Rana, Rana que dorme nela, né, Rana? E aí ficou assim, ó, gente. Todo pintadinho, todo organizadinho, ó. Ficou assim, bem bonitinho. Vindo aqui, tudo, tudo prontinho, já. É amanhã, André falou que vai colocar os pisca-pisca aqui na parede que a gente tem. Temos os daqui de fora, mas o André disse que só vai colocar eles aqui amanhã. Mas por enquanto tá bom demais assim, né, gente? Por hoje, vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Agora são 4h20 já da tarde, o tempo hoje passou voando, mas, gente, deu pra fazer bastante coisa. Eu tava até falando aqui que se fosse o caso, teria dado até pra pintar o quarto das meninas de boa também. Mas tava muito, muito quente, né? Amanhã a gente vai, finaliza, pinta o quarto delas. André coloca a cerâmica aqui, que é só o que tá faltando aqui na cozinha. Agora, ah, gente, outra coisa que tá faltando também, que eu tinha até esquecido, é colocar os rodapé. Ainda tá faltando colocar, só que agora, quando a gente for na cidade, vamos trazer a cerâmica pra colocar o rodapé. Mas é isso, o que vocês acharam da nossa pintura, né, da nossa casa nova, gente? Agora ela ficou um sonho mesmo. Eu falo assim, cada coisa que vai fazendo aqui em casa, que eu olho, que eu vejo, eu não consigo nem acreditar que é nossa. Assim, gente, sério, parece que não é real ainda, sabe? Eu tenho certeza que vai demorar muito, muito tempo pra cair a ficha que tudo isso aqui é nosso. E que outra coisa, né? Que foi nós mesmos que fizemos assim. Porque, muitas vezes, parecia que não ia dar certo, sabe? E parece que Deus ia lá e falava, não, vai dar certo sim. Continue que vai dar certo. E deu certo, gente. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, a casa tá ficando linda, gente. Assim, tá ficando muito, muito bonita e aconchegante. E agora, enfeitada pro Natal. Eu tava morrendo de medo de chegar o Natal e não conseguir pintar, nem nada disso. Mas agora, gente, Natal já pode vir, que a casa já tá preparada agora pra receber o Natal. Mas é isso, gente. Tchau, fiquem com Deus. Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. Os protejam sempre com muita saúde, com muita paz. A todos vocês e a todas as familiares de vocês. É isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Amanhã a gente se encontra aqui de novo, se Deus quiser. Ah, gente, o Gabriel tá deitado, viu? Ele tomou remédio e ele já tá deitado. A dor já passou. Era uma dor no estômago. Acho que foi alguma coisa que ele comeu mesmo. Mas ele já deitou, já tá deitadinho lá. Daqui a pouquinho eu vou olhar de novo e ele vai ficar bom. Deus quiser. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.